Uma pesquisa conduzida por cientistas de uma universidade da Hungria indicou que cachorros conseguem entender o significado de alguns objetos desde que eles se importem com aquilo em uma resposta similar ao de nós, seres humanos. Confira na reportagem com a Simone Oliveira. Os cães são capazes de compreender o que significam os objetos da mesma forma que nós. É o que concluiu uma pesquisa feita por especialistas de uma universidade na Hungria. Segundo o estudo, os cachorros entendem o significado dos objetos desde que considerem importante para eles, assim como os seres humanos. É que palavras ativam as memórias que são as chamadas representações de determinado objeto. Isso para nós. Mas a pesquisa revela que os cães também têm uma representação mental ao escutar o nome de alguma coisa com que estão habituados. Os autores do estudo esclarecem que os cães podem ter uma capacidade maior nesse sentido entre os mamíferos, explicada a partir do contato com o sistema ligado ao sentido das palavras, uma habilidade que pode ter surgido por meio do contato com os humanos. Participaram da pesquisa 27 cachorros. Cada tutor selecionou cinco objetos, a maioria brinquedos, que os animais já estavam habituados. Num teste, havia um áudio gravado com o nome do objeto. Na sequência, o tutor mostrava um item que correspondia ao da frase e outro que não. A proposta era que, se os cães percebessem o significado, tivessem ativada uma representação mental do objeto. Os especialistas monitoraram as atividades cerebrais dos animais e constataram que, quando o item se relacionava à palavra, havia um padrão de atividade diferente.